E teve acidente grave na avenida Norte Sul, na Serra. O carro bateu num poste. Já em Vila Velha, um veículo capotou. A batida foi tão forte que o motorista ficou preso às ferragens. O corpo de bombeiros precisou ser acionado para o socorro do condutor. O acidente foi na avenida Norte Sul, na altura do terminal de Laranjeiras, na Serra. O Eustáquio, conhecido como Primo aqui na região, é mecânico e trabalha bem em frente da onde tudo aconteceu. A picapinha desceu, entendeu? Desceu e se perdeu ali, bateu no poste. Aí o bombeiro veio e retirou ele, entendeu? Ele deitou ele na grama lá e atenderam ele. Depois veio o SAMU, pegou ele e levou embora. Os estilhaços de vidro ficaram pelo chão, assim como as marcas das rodas do carro. O motorista do carro descia pela Norte Sul e seguia sentido Barcelona, quando exatamente neste ponto ele perdeu o controle do carro. Subiu aqui pelo meio fio e só parou quando bateu no poste. E esse não foi o único acidente grave na Grande Vitória neste sábado. Na Carlos Lindenberg, em Vila Velha, o carro, conduzido pelo dedetizador de 27 anos, capotou duas vezes depois de bater em uma caminhonete. O jovem teve ferimentos leves. Já o motorista da caminhonete, um lavrador de 67 anos, não sofreu escoriações e o carro apenas quebrou a lanterna. A guarda municipal de Vila Velha esteve no local e deu apoio aos motoristas.